Petra Costa é a cineasta que dirigiu Helena, o documentário mais visto no Brasil em 2013 e Democracia em Vertigem, recentemente lançado pela Netflix. O primeiro trabalho dela é o curta Olhos de Ressaca, um retrato poético do amor e do envelhecimento contado junto a seus avós. Já circulou no Museu de Arte Moderna de Nova York, foi premiado em festivais no Brasil e no exterior e agora está no Cine Nacional. Não perca, nesta sexta-feira, às 9 da noite.